Salve, salve, devoto, no oferecimento de esportes da sorte, aqui é muito mais do que bete, faça sua fézinha, link está na descrição, papum, crédito na hora, é só na papum, mais barato do mercado, o empréstimo é com a gente, parcelão de 12 até 18 vezes, Crugbeer, um brinde a Minas, um brinde a Crugbeer e um brinde a você, o melhor chopp de BH e região é com a gente, seguro car, o melhor lugar para você fazer o seu consórcio, seu seguro é aqui, faça sua cotação agora, GolCase, capinha personalizada para o seu celular, você só encontra no lugar e é na GolCase, utilize o meu cupom GOALVINEGRO, frete grátis e desconto na compra, Instituto Céspedes, Calvice tem solução, marque o seu atendimento agora mesmo, Senhoras e senhores, eu ia fazer esse vídeo à noite, depois que eu chegasse da operação, né, que, no último dia que você está vivendo com esse cabelo, com essa careca, que a partir de hoje, deixaria Calvice de lado, mas aí, cara, eu fiquei pensando, cara, se eu estou sabendo disso, mais gente está sabendo disso, porque eu estou ontem na NMRV, conversando com o dirigente do Atlético, então, mais gente está sabendo disso, então, mediante isso, eu vou contar para vocês uma informação que eu obtive, não sei se vai ser mega exclusiva, mas ninguém deu, né, estou gravando aqui duas e duas da manhã, então, vou soltar, vou soltar no vídeo de meio-dia e à tarde, quando eu voltar, de óculos escuros, fazendo a live de óculos, eu explico tudo para vocês, Senhoras e senhores, é o seguinte, o Atlético vai realizar um esforço tremendo para fazer um grande reforço para o ataque, o Milito pediu um jogador, um centroavante diferenciado, e eu, conversando com uma pessoa sobre isso, só não consegui entender o porquê um esforço tão grande para trazer um centroavante diferenciado, fora o zagueiro que eu já contei para vocês, minha novidade, então, não vou nem continuar falando sobre zagueiro, porque o zagueiro a gente já falou, e eu não consegui entender porquê um esforço tão grande para trazer um centroavante, é importante dizer isso, sendo que nós temos Paulinho, temos Hulk, temos Caduí, temos lá, né, mas zagueiro, como eu já disse, a gente já sabe o que vai trazer, e a resposta que eu tive é, a sondagem sobre Paulinho estão cada vez maiores, e o Milito entende que falta o Atlético centroavantão de área, um cabeceador nato, gente, eu narrando o jogo ontem, eu percebi em muitos momentos, a chegada do Atlético ao fundo, e o Atlético não tendo opção de cruzar, porque o Atlético não tem aquele centroavante nato, aquele cabeceador, nem o Hulk, nem o Paulinho vão para dentro, então os dois seguram muito, então realmente esse jogador faz falta, realmente esse jogador é diferenciado, e realmente o Hulk está vindo muito de trás do jogo, então se você tem o Paulinho centroavante e o Hulk vindo de trás, funcionaria muito bem também, junto com o Scarpa, então realmente uma notícia muito interessante e exclusiva, o Atlético vai realmente atrás de um centroavante diferenciado, e eu já trouxe para vocês aqui que o Goldon deve ser esse atacante, só que o Goldon é caro, gente, ele é 8, 10 milhões de euros, mas jovem, estilo Paulinho, será que é aí que o Atlético vai? Bom, vou descobrir tudo, te informo no vídeo da noite, no vídeo da live da noite, mas de forma exclusiva te garanto, além de zagueiro de bom nível, o que o poder exige, o Atlético vai atrás de centroavante, você vai trazer outro cenário, mas pelo menos essa é a intenção, foi isso que eu descobri ontem na linha e me reviu, tá bom? Deixa o like, se inscreva, tamo junto, e ó, quando você voltar, vai rir de mim não, hein, que eu vou estar cheio de ponto assim, ó, que eu vou ter feito o meu transplante calvítico lá, na, na, meu amigo, no Instituto César, mas marque sua consulta agora, grande abraço, fiquem com Deus, tchau e fui, tamo junto!